O Odaíro mandou um superchat aqui, Julian Alvarez mais que Haaland, ó, vamos falar sobre isso. Eu acho que o Julian Alvarez é muito jogador pra ser reserva de qualquer time hoje do futebol europeu. Ah, que assada, mas é difícil jogar com ele e com o Haaland, não interessa, o Guardiola tem que se virar. E eu acho que ele tá começando a se virar, né, encontrando aí um novo posicionamento pra encaixar. Porque o momento, o campo fala, o Julian Alvarez tá arrebentando. Mas você não pode tirar o Haaland que te entregou 50 gols na temporada passada. Então eu acho que o grande desafio do Guardiola nesse quebra-cabeça do Manchester City é potencializar o Haaland tendo o Julian Alvarez no time titular. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não acho que o Alvarez, na característica que ele tem, seja melhor que o Haaland na finalização, por exemplo. Mas acho que é um jogador muito, muito, muito interessante e dá pra jogar os dois juntos. Só precisa ser criativo e eu acho que eles estão no time certo pra isso. Mestre, vai passando aí. Quero mais chats, hein. É, vai pro Insta, esse vai pro Insta. Já preparo a faca aí pra fazer o corte, mestre. Você que manda, você que sabe. Matheus Ícaro, o Real Madrid poderia ir no Alvarez. Olha, não sei se o Manchester City negociaria, né, porque se falou dele, inclusive como um plano B do bairro de Munique, se o Harry Kane não tivesse dado certo, e o Manchester City fechou a porta, cara. Fechou a porta. Ó, o cara é campeão da Copa do Mundo. O cara tá numa fase espetacular e eu acho que se eu sou o Guardiola, eu seguro ele. Seguro ele, mas seria uma boa pro Real Madrid. O Real Madrid, que em algum momento, ainda vai sentir falta de centroavante nessa temporada. No jogo contra o Union Berlin, é o que o mestre falou aí. Se tivesse um cara potente pra empurrar a bola pra dentro, teria vencido com mais facilidade.